Gol, gol! Gol, gol! Futebol, são horas passadas ao sol. Rapazes que esfolam os joelhos em campos de terra abatida. E uma união tão grande entre adeptos e jogadores que toda a gente sabe o nome de toda a gente. Partiste no coração, Divanei. Partiste no coração, em mil pedaços. E neste verdadeiro futebol em que os holofotes não contam para nada. Quem manda são os leões da Alcochete. Lindo. Já não ganhamos nada uma data de anos. Mas agora basta-nos ir ganhar ao inferno. E se fica onde? Eu não posso dizer porque é que eu também tenho de ir. Porque é um fim de semana em família e precisamos passar algum tempo juntos. Mas já não é que essa era criada! Pai, eu disse a Eduardo não sermos ricos. Que o pai fazia investimentos em ações e negócios. Pequenas mentiras. Mas não é isso que faz o mundo girar à volta? Onde é que tu aches que a tua filha foi buscar este lado da outra borda? E onde é que ela está? A mamãe é de estar numa reunião de trabalho. Toma, embrulha ou mete um laço e leva-te presente para casa, ô palhaço. Te estás a dizer que vais vir para o Brasil com o Eduardo e é só isso? Mas só vamos conseguir isso se vocês fingirem mais uma vez que são ricos. Não sabemos fazer nada que não tenha ovos! Como a amuleta! Quanto menos roupa nós tivermos, menos são as diferenças do laço acel. O verdadeiro dinheiro é invisível. Ao tamanho cheio e invisível é onde é que o guardam. Duas palavras. Impressionante. Ela é o Zé Mourinho das mentiras. Um passo sempre à frente. Ele sabe e está a fingir que não sabe, Carla. E eu também sei que ele esteve no jogo, mas parece que a mulher dele não sabe. Ou se calhar sabe e está a fingir que não sabe. Estas mentiras é uma coisa lixada. Um gajo perde-se nisto. 26 de Novembro nos Cinemas.